e a polícia judiciária que dera andamento nas investigações. Depois de quase dois meses internado, recebeu alta hoje o mineiro Bruno Lima, que estava dentro do ônibus, que foi sequestrado na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele já está em casa, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Bruno recebeu alta na última sexta-feira, 3 de maio. Funcionários do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, fizeram uma homenagem ao mineiro com balões, violino e aplausos. O morador de Juiz de Fora ficou quase dois meses internado, sendo um mês em estado grave no CTI. Ele foi baleado por um sequestrador na rodoviária Novo Rio, no dia 12 de março deste ano. Bruno passou por dois hospitais e diversas cirurgias. 16 pessoas foram feitas reféns durante três horas no dia do crime. O suspeito está preso e as outras vítimas não ficaram feridas. O rapaz era foragido da justiça desde 2023 e já tinha passagens pela polícia por roubo e homicídio. De acordo com a polícia, o suspeito era integrante de uma facção criminosa. O homem também vai responder por ter sido agressivo com policiais penais durante uma audiência de custódia.